Essa tristeza não vai me abandonar Enquanto eu não voltar pra Salto de Goiás Já não vai começar essa música? Ah, tu tá gravando já? Aham Eu estive comendo um bumper do Burger King Na praça de alimentação de um shopping do Paraguai E quis no destino que a gente Voltasse a se encontrar Comprando no mercadão do Salto de Goiás O teu cartão foi rejeitado pelo sistema Mas eu te emprestei o meu e você sorriu E dali saímos pro carro Compramos meias de um menino Perdendo todo o meu dinheiro dentro do cassino Me lembro de quando a gente se despediu Marcando o encontro em Bahia no Banco do Brasil Você prometeu me pagar o que tinha emprestado Mas nunca apareceu no encontro marcado Passa pra baixo E um carro e um carro me ultrapassou E daquele instante em diante você não voltou Passei pelo posto da Receita Federal Aqui a Receita Olhando os carros parados pelo fiscal Com os portas para baixo Com os porta-malas abertos E as mercadorias no chão Pensei no chão Eu sei ter visto você Mas foi só ilusão E lembro de quando a gente se despediu Marcando o encontro em Bahia no Banco do Brasil Marcando o encontro em Guaira no Banco do Brasil Cansado de esperar Peguei o rumo de uma rama Me sentei no bar Abrindo as sacolas do carro Jogadas no banco de trás Descobri o pacote vermelho com minhas iniciais Abrindo o que era o presente que você não deu Senti o cheiro do perfume igual ao teu E retirando a embalagem Eu fiquei emocionado Porque é um relógio bonito mas falsificado Me lembro de quando a gente se despediu Marcando o encontro em Bahia no Banco do Brasil Você prometeu me pagar o que tinha emprestado E até a gente usou o relógio falsificado A flota do índio Paraguai, Paraguai Salto de Guairá E até a gente usou o relógio Obrigado.